O que é que eu falei? O 7 ele representa plenitude, completo, é a plenitude, é a perfeição, é a plenitude, por isso que eu falei, tem 7 taças, 7 anjos, 7 trombetas, o eterno trabalha em cima do número 7, o 7 é o completo, é quando chega a plenitude. Olha para isso aqui, olha só, ô meu irmão, não acaba essa tinta desse drocô dele não, não acaba a tinta não, meu irmão, não acaba a tinta não, alguma coisa aí não, ô meu Deus, pelo amor de Deus meu pai, seca a tinta desse drocô dele aí, seca a tinta pai, é, vou orar para quando ele tiver, fazendo essa matemática, Deus secar a tinta desse lápis dele, meu irmão, é o jeito, só vai para esse cara assim, eu não vou orar para Deus fazer mal com ele não, vou orar para quando ele estiver escrevendo, Deus acabar a tinta da caneta, pronto, é, secar a tinta da caneta aí, para ajudar esse cidadão, tem que se livrar, a gente, olha, por favor, eu queria pedir os moradores aí que moram perto da casa de Romilson, quem esconder essa caneta dele vai ganhar um pix de 100 reais, por favor, escondam essa caneta de Romilson, moradores aí de onde Romilson moram aí, quem esconder essa caneta dele aí vai ganhar um pix de 100 reais, viu, escondam essa caneta, escondam essa caneta dele aí, não deixem, esse homem com a caneta na mão é perigoso, ele com a caneta na mão é perigoso, então, vocês que moram perto dele aí, escondam essa caneta, por favor, escondam essa caneta aí, em nome de Jesus, escondam essa caneta, quando vocês veem ele para o lado do quarto, vocês pegam a caneta e tiram de dentro do quarto, para ele não achar essa caneta, viu, a gente vai dar um pix aqui, 100, minha chegou aí, de 100 reais para quem esconder essa caneta de Romilson aí, para ele não estar fazendo essas tintas aí, eu acho que ele, essa caneta aí, a caneta azul, é azul caneta, né, Manuel Gomes até agora está procurando essa caneta, será que foi Romilson que pegou a caneta dele? Manuel Gomes até agora está procurando a caneta, eu acho que foi Romilson que pegou, né, a caneta dele, está na mão de Romilson, Manuel Gomes, é, está na mão de Romilson, a caneta, vai lá até ele, tira essa caneta da mão dele, em nome de Jesus, meu amigo, que confusão, viu, cara? 2.293 mais 7, que é os 7 anos da tribulação, mais 7, completa-se agora as 2.300 tardes do livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, nunca foi coincidência isso aqui, olha agora, calendário caraíta, 5.993 vai completar agora em abril, mais 7 anos de tribulação, completa-se os 6.000 anos, é o prato... E aí 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 O que é isso?